Fala galera, beleza? PH com mais um vídeo pra vocês, dessa vez uma notícia de segurança urgente para atentar todos vocês usuários do Windows 10, seja lá qual for a versão que você esteja utilizando do sistema qual build, qual versão a mais recente ou a mais anterior, mais antiga você deve atualizar imediatamente o seu sistema se você já tem o Windows Update com as atualizações automáticas sendo realizadas provavelmente você até fez já essa atualização que foi no dia 13, dois dias atrás do que eu estou gravando nesse vídeo que é dia 15, certo? mas se você não tem as atualizações automáticas, deixar habilitadas você deve ficar atento e fazer essa atualização imediatamente ou até se você que deixa no modo automático ainda não atualizou não confirmou a atualização, é importante que você faça pelo seguinte motivo aqui está a nota de lançamento referente a essa atualização da Microsoft basicamente ele emitiu um alerta sobre duas vulnerabilidades críticas que foram corrigidas com essa atualização aqui basicamente segundo a Microsoft, as falhas podem deixar o computador vulnerável a ataques que fazem com que as máquinas passem a espalhar vírus e malwares sem a necessidade de qualquer ação por parte do usuário ou seja, se você está na versão anterior dessa atualização aqui de segurança sem que você faça nada você está espalhando vírus e malwares aí para outros usuários e de acordo com a empresa ainda existem milhões de computadores que não fizeram essa atualização aí e é importante que os usuários aí os sistemas afetados, ou seja, os usuários que estão nessas atualizações antigas versões antigas dessa atualização de segurança façam aí a atualização o mais rápido possível aqui nessa nota de lançamento você pode ver o que foi atualizado e aqui estão as duas vulnerabilidades eu vou deixar o link para vocês na descrição para vocês lerem com mais facilidade o que estava ocorrendo nessas grandes falhas aí realmente muito críticas você entrando nessas duas, elas só tem em inglês até então vocês traduzam essas páginas e aqui está o código do erro que causava aí essas duas vulnerabilidades do sistema enfim, é importante você atualizar o seu sistema com rapidez se você está com o Windows Update ativado você vem aqui e digita o Update Windows Update na sua barra de tarefas clica aqui em configurações verifique se está atualizado e você que tem atualização manual você vai ter que fazer isso aqui de toda forma verifique se está atualizado atualização do dia 13 é importante você atualizar o mais rápido possível como vocês podem ver eu já estou com o sistema atualizado aqui você pode ver as duas vulnerabilidades o link vai estar na descrição e para quem não entendeu basicamente o que é porque é realmente crítica que você faça porque você não precisa fazer nada e nem tomar nenhuma atitude se você não está atualizado automaticamente você está vulnerável a ataques que fazem com que máquinas passem a explorar vírus e malwares sem necessidade de você tomar nenhuma ação então você está suscetível a receber esses malwares e esses vírus e também a passar aí compartilhar esses malwares e esses vírus para outros PCs também então é isso os links estão na descrição das fontes diretamente do site oficial da Microsoft para vocês ficarem aí por dentro dessa grande alerta que a Microsoft está fazendo então é isso é importante o seu like o seu comentário não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações até o próximo vídeo e valeu!